Olá galera, beleza? Sinks aqui novamente, continuando com vocês em Assassin's Creed Unity. Bom galera, desde o último vídeo eu dei uma descansada ali, a dor de cabeça não passou completamente, mas deu uma bela diminuída. E sei lá cara, eu tava com muita vontade ainda de jogar o Unity, tá gravando aqui pra vocês, então fazer uma forcinha aqui e gravar mais este episódio. Vamos ver né, se eu não vou tá zicado aqui no outro vídeo, eu não tava conseguindo me concentrar mais nem ferrando. Mas já deu uma bela diminuída, eu tomei um remédio lá e tô mais tranquilo. Acho que eu devo tá, sei lá, um pouco iniciação de gripe talvez, porque aqui tá começando a ficar bastante frio né. Então, não deve ser nada demais não. É bem difícil eu ficar com dor de cabeça e tal, mas... Às vezes acontece né, mas não é nada demais não. Tá, não consigo subir aqui, eu tô querendo liberar as torres né galera, já liberei algumas em off mesmo. Mas aqui já tá no caminho pro objetivo, tá liberando com vocês né, porque é uma cena muito legal do jogo né. Ainda mais nesse Unity que os gráficos estão lindérrimos né, na ambientação aqui do jogo tá, os detalhes, as construções, muito foda. Lindo né, lindo, 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 espetáculo. E a Catedral de Notre Dame sempre se destaca né, cara. Muito linda. Aí a gente pode dar viagem rápida, eu tô fazendo isso pra poder né, ir de uma missão pra outra mais facilmente. Agora a missão tá um pouco ali, a frente. Cadê a missão? Deixa eu colocar aqui. Missão, beleza. Vamos subir. Beleza. Já editei, renderizei, quer dizer, tá renderizando os vídeos né, do Unity, depois vou upá-los. Vou ver como que eu vou fazer a distribuição dos horários, infelizmente hoje não vai ter o Batman né. Porque o Batman tem que pensar muitas vezes lá, que desenigma maldito desse. Mas também eu quero dar uma priorizada pro Unity aqui, que o feedback do Batman também é uma bosta né. Mas eu vou terminar ele assim que amanhã, na verdade eu vou dar uma acelerada no Batman. Mas vou ver como que eu vou fazer pra postar ele, o Lego Batman no caso né. Olha só essa praça, que legal. Agora que eu terminei o Rogue, vai tá bem mais tranquilo pra mim né. Dá pra lá seus, os caras já olham torto né mesmo. Chegou, chegou. Ah mano, você já tinha essa informação velho né. Ah tá, ele veio primeiro acho que na casa dela né. Deixa eu ir por aqui. Opa, essas cordinhas aqui ajudam pra caramba. Ops. Vamos lá, tem que salvar que os caras estão de complô. Será que agora eles vão se juntar, finalmente? Vai mano. Agora ela vai nos amar de novo galera. Você vai morrer, seu trocha. Passa um cinderela que ele fez ali. O que está vendo? Onde está Messia Lafreniere? Ele está morto. O quê? Vai, explica mais tarde. Vai, filho. Não tem como passar por esse. Vamos. O que você fez para morrer? Para onde ele foi? Não sobrará nada de ti. Devemos ter fugido com os teus olhos. Cuidai com a arma. Libertaria a tua cabeça. Eu... Não sei como sair. Eu vou escalar e dar uma olhada. O que? Admite, tu estás perdido. Um pouquinho, né? Volta aqui, seu maldito. Tenho 25 centímetros de aço para ti. Nossa, que queda. Mano. Encontrai-os. Alguma ideia brilhante? Relaxa o talba aí, moça. Opa, por que eu fiz isso de novo? Tiros na cabeça. Não era para dar assassinato duplo, mano. Preciso de dois. Isso aqui vai fazer agora. Se conseguir mais munição para o revólver aqui, fica legal. Nossa, não tem remédio. Vamos pegar mais os caras. Opa. Droga, outro beco sem saída. Não estou vendo porcaria nenhuma. Como diabos saímos dessa? Deve estar por aqui. Como saímos daqui? Não, espera. Droga. Aquele é o clode. Hum, que beleza. Nossa, legal que o cabeção dele tampou toda a minha visão. Pesca do dia. Pesca da ira. Ó, boa, garota. Nossa, todo bugado. Alguma ideia brilhante? O que aconteceu? Ai, caralho. De onde saíram? Nossa, mano. Cara, da onde saiu tudo isso, mano? Alguém me explica? Você é louco, mano. Os caras saíram da profundeza do inferno. Minha nossa, mano. Ai, não deu tempo. Caraca, mano. O jogo me trollou agora, velho. Beleza. Foda, hein, mano? Dois deles, adiante. Pegas aquele ali. Eu lido com seu amigo. E agora? São nossos para nos esgueirar. Teremos que trabalhar juntos, eliminá-los e saímos. Conseguimos. Nós temos um grupo maior vindo adiante. Ué, tipo... Não vai passar mais por aquele labirinto chato? Viste uma jovem mulher passar por aqui? Espera. Atira dois. Estão vendo. Talvez consigas um ângulo melhor do telhado. Estão procurando uma mulher. Ruiva, armada, com uma espada. Pode estar com alguém. Acho que me lembraria de alguém assim. Parece ser o último deles. Vamos sair daqui. Não pode ter ido longe. Encontra... Vai! Eu irei distraí-los. Confirme. Encontra-me amanhã no Café Teatro. Eu explicarei tudo. Tu estás louco. Eu estarei lá. Pode ser que eu me atrase. Nossa... caramba mano tem que melhorar nosso equipamento né mas tudo bem ela fugiu isso que importa velho roda aí mano tá contra um monte de gente assim é meio embaçado mas conseguimos galera nossa será que tem que matar eles eu posso fugir né e vou tentar pegar flanquear eles eu já queria que tinhas vindo por aqui estou contigo oi 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 que vai ser até bom um treino de combate né galera oi 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 caramba uma boot ai caramba tem que melhorar meu equipamento bom galera dei uma viagem rápida aqui pro café inclusive a missão tá ali peguei aquele capuz medieval vou dar uma olhadinha porque essa roupa aqui esse capuz nosso de pano de prato tá foda vamos dar uma olhada aqui se eu lembrar onde é meu quarto muito grande não é pra cá onde que era meu quarto pra cá aqui a gente muda o equipamento e... droga porque eu botou errado ai... bom tem as cores só que acho que aqui como ele tá com essa roupa não dá pra mudar cara por que que não dá pra trocar não dá pra deixar a roupa do Ken então ai... trocar só o capuz estranho... será que realmente não dá? então deixa eu pegar aqui colocar agora um medieval então vocês estão vendo lá né que dá pra gente comprar e muda os status né cara isso é bacana velho bacana isso aqui é louco hein mascarinha tudo ali é estranho porque não dá pra personalizar tipo o traje do Ken ai... sei lá... colocar um capuz diferente né... seria massa cara bom... esse aqui então medieval que a gente completou a missão agora é... eu tenho 12 mil desse de melhorar eu não sei... o que que é isso cara como que ganha bom... vou melhorar aqui né melhorado e tem esse de... tinha um de hackear ali também isso é uma coisa meio louca aí né galera o resto eu acho que tem que comprar é meio de samurai esse aqui, tá vendo? isso aqui aumenta bastante a saúde hein mas não é pro nosso bico deixa eu comprar esse aqui né... deixa eu ver os outros são meio feios ah... eu tenho esse aqui ó... casaco sob medida acho que vou pôr esse aqui né... de grátis uma melhorada nele porque a gente tá apanhando bastante né cara... tem braços... ó... o play não aumenta muita coisa né... mas nenhum aumenta... quer dizer... esse aqui aumenta até... bom... deixa eu pegar aqui pra ver... adeus essas porcaria... mas o que eu me lembro tem muito pouco ponto aqui... cadê o bagulho do play pô... hã... é então né... só tem a opção de voltar o jogo... bom... depois eu pego então essa porcaria... isso aqui também dá pra pegar no play... foda... isso aqui aumenta bastante... ó... isso aqui aumenta mais ainda... isso aqui aumenta... deixa um pouco mais furtivo... ó... esse aqui... quem se hackear velho... ah... é credo... é microtransação... que absurdo mano... por que que eu tenho 220 pontos... é tipo... cortesia deles... vou pegar esse aqui mesmo... baratinho... só tem o do Kenway né... que eu peguei aqui do baú daqui do café mesmo... putz... serinho mano... nossa o jogo fechou na minha cara... puta que pariu hein... esse Assassin's Creed tá com muito bug mano... bom... jogo bugado voltou aqui galera... bom... tá aí a nossa nova roupa né... é... é... mais ou menos... hã... bom... deixa eu ver... acho que eu só vou parar por aqui já então galera... valeu aí por ter acompanhado... Mais um vídeo aqui no canal Acho que hoje eu já não gravo mais Vocês viram ali né Já é oito da noite aqui Vou jantar e tal Depois vou deitar, assistir alguma coisa Depois dormir Esse cara é o cocô dos cavalos Então é isso aí galera Valeu aí por ter acompanhado mais um vídeo Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Não perco hoje o final do Assassin's Creed Vogue Vou lá editar esse vídeo aqui que eu vou ter que dar um monte de corte Meu Deus, que jogo com gato Cheio do slow de demorado